Quase 80 mil pessoas acessaram o sistema de valores a receber do Banco Central. A ferramenta, é bom lembrar, permite a consulta de saldo em contas bancárias sem movimentação. Mais de 8 mil solicitações de devolução, que somam quase 1 milhão de reais, foram formalizadas. O dinheiro será pago via Pix ou transferência bancária em até 12 dias. O volume de consultas segue enorme e chegou a tirar do ar todo o site do Banco Central. Todo o site, não só a ferramenta. A página voltou, mas o acesso ao sistema de valores a receber está suspenso. Segundo o Banco Central, 28 milhões de brasileiros têm algum dinheirinho parado em contas sem movimentação. Ainda não há previsão para essa página voltar a funcionar. Pois é. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.